Pessoal, a gente está aí na eminência de alguma coisa acontecer, né? Isso está nítido, 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 nítido. Basta alguém de voz, alguém forte, alguém de influência fazer algum tipo de convocação. Então, eu acho que o povo pode sair aí para a rua porque muita gente está indignada com essas coisas que estão acontecendo. Olha, foi um crime? Foi. Ninguém vai negar, tá? Ninguém vai negar. A gente só pensa assim, que o pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco, certo? Porque não tem lógica 17 anos para um tipo de crime desse e do outro lado você liberar um traficante com mansão e helicóptero e tudo mais, né? E o dinheiro disso, você sabe de onde que é o dinheiro, poxa. Ela tem um helicóptero, você sabe de onde que veio o dinheiro. Não, não tem, não tem. Tem cabimento. Vai olhar o cara, não tem nem estudo. Na verdade, quem estuda, a maioria aí não ganha, não tem como. Dificilmente você vai ver um mega empresário aí que tem estudo, né? Na verdade, é difícil, difícil. Milionário, rico, esses milionários... O cara que tem helicóptero é milionário. Dificilmente esse cara tem estudo para... Porque não dá tempo. Ou ele vai estudar ou ele vai empreender, né? Na maioria dos casos. Tem um ou outro aí. Mas 90% dos big milionários aí, o cara abandonou a escola para empreender. Mas não é esse o caso, né? Para caçar a empresa dele, não tem. Então, onde que saiu o dinheiro? Pum, ele começou os recursos. Mas não, vamos devolver o helicóptero. Vamos soltar ele. Vamos soltar o governador de São Paulo lá. Ex-governador. Mas que arrebentou o Brasil. Se você é a medida para o menino, para o rapaz aí, é 17 anos. O cara que... Ele não depredou. Ele não depredou só lá em Brasil. Ele arrebentou tudo. Ele roubou o Brasil de tudo quanto é jeito, né? Tanto é que foi preso. Foi preso, foi condenado. Então, não sou eu que estou falando. Está em matéria em todo lugar aí. Passou até no Fantástico. A notícia desse governador aí. O cara está livre, né? E o outro vai pegar 17 anos. Não está desigual esse negócio aí? Ninguém está querendo que... Ah, solte o menino, tadinho. E não... Não. O negócio é que... Você bate em Chico. Tem que bater em Francisco. Tinha que ser na mesma medida. Se você faz parte de um lado, está tudo bem. Agora, se você faz parte do outro lado... Isso, um dia... Um dia, isso é cobrado, né? Pela vida. Pela vida. E aqui a gente faz... Aqui a gente planta... E a gente colhe mesmo. De um jeito ou de outro. A gente vai colher. De alguma forma. De alguma maneira. A colheita da nossa plantação vai lá cheio. Não está limpa. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL